A Comissão do Cumpra-se da Lerge se reuniu nesta segunda-feira para discutir a saúde do trabalhador durante a pandemia. Sindicatos de diversas categorias marcaram presença no encontro e relataram os principais problemas que têm enfrentado. Para os profissionais da educação, o protocolo de segurança estabelecido pelo Estado não vem sendo cumprido. Casos de covid não têm sido devidamente notificados. Logo, profissionais não são afastados, escolas seguem funcionando e turmas não são devidamente isoladas nem fazem rodízio. Está no protocolo que os casos de covid devem ser notificados. Os casos de covid devem ser comunicados à comunidade escolar. A comunidade escolar tem o direito de saber se a sua comunidade está com possibilidade de infecção ou até com contaminação. E em muitas regiões, em algumas áreas, como a 5ª CRE, como a 7ª CRE, novamente nós temos situações onde professores e funcionários, inclusive responsáveis, não têm o conhecimento dos casos de covid nas unidades escolares. Para concluir, a nossa denúncia, a nossa lista, ela vem trazendo o nome dessas escolas, as CREs em que elas se encontram e temos muitas dificuldades, inclusive no que diz respeito a outro item que está no protocolo, que é o afastamento desses profissionais e desses estudantes, o fechamento provisório dessas turmas e até o fechamento das escolas. Os assistentes sociais relataram condições adversas de trabalho. Muitos profissionais estão afastados por comorbidades. Faltam equipamentos de proteção individual e coletiva para os atendimentos serem realizados. O Ministério Público do Trabalho foi cobrado para ampliar a fiscalização da oferta desses materiais e das denúncias de assédio moral. É impossível com esses números e com as condições adversas de trabalho garantir o distanciamento que é necessário, que é orientado pela OMS e pelos órgãos de saúde e sanitário. É necessário, gente, olhar os números, porque esses números precisam espelhar a realidade e a gente tem percebido que ele não tem espelhado a realidade. A gente também gostaria de pedir a atuação do Ministério Público do Trabalho nas inúmeras situações de assédio moral e não só a Justiça do Trabalho, mas todos os outros órgãos de justiça que cuidam a respeito do atendimento das demandas dos nossos usuários. Segundo o Sindicato das Empregadas Domésticas, muitas trabalhadoras foram obrigadas a permanecer na casa de seus empregadores diversas vezes sem ter direito à alimentação adequada. O fato de não existir fiscalização nos locais de trabalho e nem punição aos patrões têm contribuído para o aumento de denúncias de trabalho análogo à escravidão durante a pandemia. Não temos fiscalização no local de trabalho. Então, vale ressaltar que uma das primeiras vítimas do Covid foi uma trabalhadora doméstica, a dona Creonice Gonçalves, moradora de Miguel Pereira, que foi contaminada pelos seus empregadores que chegaram de uma viagem ao exterior. E também a vice-presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Volta Redonda, Ângela Maria Anselmo, que a Ângela estava envolvida diretamente com doações de cestas básicas e materiais de limpeza. A Ângela também foi contaminada por Covid e foi a óbito. As nossas reivindicações como categoria e como presidenta do sindicato de atender uma base, porque eu atendo diretamente a minha base, e tenho a oportunidade de ter grupos de WhatsApp de trabalhadora doméstica, que é o meio que mais atinge a categoria, é o WhatsApp. Então, eu vejo as necessidades como a fiscalização no trabalho, é essencial a fiscalização para que a Lei 150 de 2015 sejam cumpridas, punições para os empregadores que não cumprem a Lei 150. Outra coisa, está acontecendo vários casos de trabalho escravos também, análogo à escravidão com trabalhadoras domésticas. No Rio de Janeiro foram três casos esse ano, fora em outros estados do Brasil. Mas a nível de Rio de Janeiro também houve casos. Então, também tem uma punição para esses empregadores, porque pagar fiança não resolve. Profissionais da saúde, dos bancários, do comércio, correios, motoristas e diversas outras categorias também manifestaram suas dificuldades. A Secretaria de Saúde do Estado se manifestou dizendo que publicou nota técnica considerando a infecção por Covid-19 como acidente de trabalho. Segundo a apresentação, em algumas regiões do estado, como a metropolitana, 90% das notificações de acidentes de trabalho são por infecção de Covid. Percebendo que no estado do Rio de Janeiro a gente tinha uma fragilidade dos pontos de atenção à saúde que fazem essa RENASCH, que é essa Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do trabalhador, a gente instituiu uma deliberação, a SES, com todas as secretarias municipais. Então, a gente pactuou em abril de 2021 a deliberação CIB, onde todos os municípios se comprometem a estruturar a saúde do trabalhador em todos os pontos de saúde. O sistema CIVEP, que é a Vigilância de Casos de Gripe, ele era, antes da Covid, uma vigilância sentinela. E aí, com a Covid como pandemia, ele deixou de ser sentinela, passou de ser de notificação em todos os locais, todos os estabelecimentos de saúde, só que não havia o campo ocupação nessa ficha. Então, o Ministério da Saúde incluiu o campo ocupação para que a gente pudesse conhecer, para poder fazer as ações de prevenção, de proteção, conhecer quais são as ocupações mais expostas. O Ministério Público do Trabalho recebeu, durante a pandemia, mais de 9 mil denúncias, que renderam 4 mil casos de investigação, 41 termos assinados e 60 ações ajuizadas referente à Covid-19. Os sindicatos foram orientados sobre como devem mover ações contra os empregadores para que o Ministério Público possa atuar de forma objetiva e eficaz. É muito importante que vocês percebam o seguinte, o Ministério Público não vai dar conta de tudo. Não tem como. Então, nós temos que nos aliar para dividir trabalho. E a divisão tem que ser essa. Se não precisa investigar... Claro, se vocês mandarem para o MP, a gente atua. Só que é ruim para todo mundo, principalmente para a sociedade. O presidente da comissão, o deputado Carlos Mink, falou sobre as principais propostas encaminhadas durante o encontro. A gente, junto com o Ministério Público, com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Fiocruz, com os próprios sindicatos, como a gente vai dando sequência às questões que foram levantadas. Para isso não virar... Olha, se fosse uma simples troca de informação, já seria bom. A gente se rever, trocar informação, chorar, sonhar. Mas tem que ser muito mais do que isso. A gente tem que resolver a parada. E, como vocês perceberam, eu sou duro na queda. Eu gosto de fazer lei e gosto de fazer com que elas sejam cumpridas. Entre que demore 10 anos, 15 anos, não importa. A gente não pode desistir nunca.